Música Música Localizando que são madeiras de ar de roçado, madeira de algumas sobras de área de plano de manejo, aí a gente chega até essa comunidade. Música O meu ateliê é itinerante, onde está a matéria-prima eu estou lá. Então assim, o trabalho que a gente faz hoje é aproveitamento de resíduos e a gente só encontra isso na zona rural. Música Os meus principais clientes ficam dois no Rio, são quatro em São Paulo, um em Belo Horizonte. Esses são clientes mais fiéis, esses eu não quero perder eles nunca. Música É um trabalho ecologicamente correto e sustentável, porque a gente não derruba. Tudo que a gente tem produzido hoje é com sobras de madeira. Então encontramos e produzimos sem agredir o meio ambiente. Então isso agrega um valor muito alto. Elas chegam no mercado, no consumidor final, na loja, elas são revendidas por 3 mil reais. Faço hoje um trabalho que eu sou super feliz em fazer e gosto do que faço. Música Música